Olá, você que não me conhece, eu sou Meire J. Costa. Não reparem a bagunça, estou aqui num cenário bagunçado, porque quem me conhece já viu alguns vídeos que eu gravei. Isso aqui era uma biblioteca montada, a gente está desmontando toda, que vai entrar em obra, estou encaixotando os livros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pandemia. Então, eu estou encaixotando os livros e preocupada também, pedindo orientações, tudo que eu faço, eu acho que você está conectado, quando você é uma pessoa espiritualizada, que você tem uma certa preocupação, não seria nenhuma preocupação, mas que você realmente está ligado nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, você tem uma sensibilidade maior, tudo que acontece e que, de certa forma, afeta algumas pessoas, nos toca também. Então, quem tem um pouquinho de sensibilidade, e algumas pessoas são trocadas pelo medo, pelo pânico de passar pela situação ruim. Então, a gente está num momento que nós temos aqueles que estão se preocupando com o que está acontecendo no planeta, e aqueles que estão se preocupando com o que possa acontecer com eles. E, dentro disso, está uma confusão, não reparem, estou toda suada e descabelada, mas eu parei que achei muito importante a gente conversar, porque, então, tudo que eu estou fazendo, como eu tenho essa conexão, eu sinto que eu tenho essa conexão com o planeta, com as pessoas ao redor, percebo o que está se passando, eu estava aqui encaixotando e querendo uma orientação. Estou no meio dos livros, estou me sentindo em casa, apesar de ter um trabalho danado, mas eu adoro livros. Está sendo um prazer desmontar isso aqui e colocar nas caixas, porque estou manuseando livros antigos, bem antigos mesmo. Aqui tem livros até de 1920, olha que legal. Então, está sendo um prazer. Mas, entre os livros, então, tudo para mim são sinais, né? Esse livro caiu no chão e caiu para a página aberta. Aqui, olha. E tinha uma marcação. Então, como tinha marcação, eu parei, levantei, está lento, sem óculos eu não leio. Peguei meu óculinho aqui, que é esse que está quebrando galho, e li. Esse livro é do Roberto Chinachique, a pronúncia é isso? É um médico, né? Uma psicologia do afeto, a carícia essencial, uma psicologia do afeto. Então, o que está marcado aqui na página? E eu preocupada, querendo entender o que está se passando no planeta. Chega de viver entre o medo e a raiva. Se não aprendermos a viver de outro modo, poderemos acabar com a nossa espécie. Tá? Serviu para vocês? Se não acabarmos, se não conseguirmos extinguir o medo e a raiva, a gente vai acabar com a nossa espécie. E isso que está acontecendo agora é prova. Diante de uma pandemia, a gente começa a perceber as pessoas cada vez mais enlouquecidas, não vão querer se tocar, não vão querer chegar perto, não vão... Não estou dizendo com isso que não seja necessário ter algumas precauções para que a gente não dissemine o vírus. Tudo bem, mas sem essa paranoia que está acontecendo. Até porque o medo e a raiva são vibrações que baixam o nosso padrão, né? E isso faz com que a gente se torne mais vulnerável a qualquer ataque de vírus, de bactérias. Abaixa a nossa humanidade. Então, desculpa o barulho, eu vou até falar um pouquinho mais perto para ver se vocês conseguem ouvir com mais tranquilidade. Então, não é tempo da gente olhar o outro com medo, com pânico. Não é tempo da gente entrar nessa psicosfera do medo. A situação está complicada? Está. Também não estou aqui ouvindo a lista de páginas maravilhas. Mas quanto mais a gente entrar na vibe do pânico, é pior. Mais suscetível a gente fica à manifestação do vírus no nosso organismo. Eu sei que poucos vão entender. Eu já vinha falando. Gente, há uns anos atrás, eu não sei precisar, está aí nos vídeos que já tem uns 4 anos que eu gravo. Eu falei que eu vi hospitais espirituais no plano astral, hospitais que estavam preparados para receber muita gente. Eu acho que foi na época da Olimpíada. E eu achei que isso talvez fosse algo relacionado com as Olimpíadas, algum atentado, alguma coisa assim. Talvez não tenha sido, né? Eu tenho interpretado errado pelo momento, mas hoje eu já troquei informações com outros amigos que também fazem projeção. Outros amigos que são espiritualistas, que também conseguem ter uma visão da outra dimensão. E muitos afirmaram que a gente está com vários hospitais armados, hospitais assim, tipo de campana, né? Armados na psicosfera para ajudar, para auxiliar. Isso não quer dizer que vai ocorrer um desencarne em massa. É bem legal a gente ser ciente disso, que eu não estou falando que vai ocorrer um desencarne em massa. É que as pessoas vão ser tratadas nesses hospitais também. Quem faz projeção sabe que quando a gente dorme, nosso corpo astral sai, né? Consciente, lúcido. Então a gente tem certeza que isso acontece. E o que pode acontecer? O que eu creio que esteja acontecendo já nesse momento? Muitos estão sendo levados, enquanto a gente está dormindo, as pessoas estão sendo levadas em corpo astral para esses hospitais, para serem tratados lá, para haver alguma transformação no corpo perispiritual para quando voltar ter alguma resistência maior ao vírus no corpo físico, tá? Olha que interessante. Porque a gente sabe que as doenças começam no nosso perispírito. É o nosso perispírito, esse corpo astral, esse corpo mais sutil, que passa essa doença para o corpo físico. Então esses hospitais estão tratando todo mundo em espírito, em corpo astral, para quando voltar para o corpo físico aqui, passar essas informações para as nossas células e assim nos proteger, tá? Acho importante passar isso para vocês, que justamente não entrem em pânico. Se isso for uma coisa criada pela galera do mal, a galera do bem está trabalhando incessantemente para minimizar ao máximo o mal que esteja sendo espalhado. Creio que isso tenha um cunho econômico por trás. A gente sabe que desde que o mundo é mundo, o que move o planeta é o dinheiro, a ganância. Então tem isso por trás, sim. E estão se aproveitando. Além de ter uma turminha que deve ter preparado isso para que ocorresse tudo isso aí que a gente está vendo, ainda tem uma outra turminha que é a galera que se aproveita da maldade que fazem. Então, mas, acima disso tudo, tem a galera do bem, que é uma equipe muito grande, vocês podem acreditar. São espíritos abnegados, consciências de padrão moral elevado, muito mais do que a nossa humanidade, do que a nossa raça. E que estão preocupados conosco, que estão fazendo de tudo para minimizar todo o mal que tenha sido espalhado. Então a gente tem que ter consciência disso, não entrar em pânico, não começar a olhar o outro com nojo, repulsa, porque isso baixa o nosso padrão. A gente ter compaixão por aqueles que caso tenham pego a doença e a gente olhar com compaixão. Não entrar nessa vibe do pânico, do desespero, do, sabe, do farinha pouco, meu pirão primeiro, achando que as coisas vão faltar, então começar a correr nos mercados para causar desabastecimento. Porque é isso que o pessoal que está trabalhando contra está tentando promover. Então a gente tem que ter calma, é momento de serenidade, é momento da gente saber realmente quem é que está preparado para fazer a transição, quem é que está verdadeiramente desperto. Até porque, eu sei que vou falar um negócio que muita gente dizia, não é? Quem é espiritualista, quem acredita na vida espiritual sabe que a gente não morre, que é uma transição, que é uma passagem, né? Então, a gente não está aqui para ficar eterno. Eu sei que alguns morrerão e cada um na sua forma morrerão, farão a passagem. É lógico que diante do que a gente está passando, a gente tem que evitar, né? Tomar alguns cuidados, mas sem nóia, gente. Porque se tiver que ser, se for a hora de você ir, se realmente você estiver agora no teu momento de fazer a passagem, vai fazer. Então, sem nóia, tá? E estou falando isso, a minha filha e o namorado ficaram ano passado economizando para poder viajar, compraram passagem, ficaram pagando aí um tempão e tudo. Então, agora lá, hoje mesmo foram para Nova York. Então, estou falando, não estou falando, ah, porque não, não, minha filha está lá. E eu estou aqui, calma, tranquila, só pensando no quanto eu posso ajudar para diminuir essa onda de medo, de pânico que está no ar entre as pessoas. E achei bem legal isso aqui. Realmente, enquanto a gente não extinguir o medo e a raiva, a gente corre o risco até de acabar com a nossa civilização. Porque são dois fatores, duas emoções negativas que vão desencadeando. O medo desencadeia uma emoção horrorosa que é o egoísmo. A pessoa que age com medo, ela acaba sendo altamente egoísta, não pensa no próximo. Isso também destrói a relação mais importante que é para alavancar a nossa civilização. Que seria o amor, o altruísmo. Gente, é isso que eu tenho visto nos meus sonhos, projeções. É o mesmo papo que eu tenho trocado com amigos que são espiritualistas. As intuições que eu recebo. Eu venho repassar para vocês aquilo que eu... As orientações que eu tenho recebido. E não tem muito a fazer. A gente vê que a gente está diante de uma pandemia que ainda não tem remédio, que não tem cura, que está todo mundo atordoado. Então, quanto mais desesperado a gente ficar, pior. É manter a calma, a serenidade, confiar. Se você realmente confia que você... Agora é o momento da gente mostrar a nossa fé. Da gente mostrar realmente o quanto a gente está bem conectado. Se você tem confiança nessa sua conexão, vai entender o quê? Então, o importante é a gente estar ligado com a galera do lado de lá. A galera boa, sabe? Se apega a um santo, a Jesus. Aquilo que você tem fé. É momento de termos fé. Estamos sendo testados na nossa fé. Mas não é de uma forma piegas. É de uma forma até quântica. Porque se você tem fé, você se tranquiliza. E você estando tranquilo, você não deixa o seu padrão vibratório baixar. Se você estiver mais calmo, se você conseguir manter a sua serenidade, teu padrão vibratório não baixa e a sua imunidade também não. Bom, era o que eu tinha para passar para vocês aí diante disso que está acontecendo no mundo. Olhe para o outro sem nojo. Olhe para o outro sem medo. Vamos tomar as precauções necessárias até. Para que não haja uma disseminação maior. Vamos fazer a nossa parte consciente. Mas sem raiva ou medo. Porque eu estou vendo que tem pessoas que o outro está espirrando e está reagindo com raiva. Ai, que filha disso, filho da... Sabe? Espirrando aqui do meu lado. Gente, vamos manter a calma. Não é por aí. Tá? Se o outro está espirrando e você se manifesta com raiva, aí mesmo que você, caso ele esteja com vírus, você está se expondo cada vez mais. Olhe para o outro com compaixão. Ninguém quer espirrar em cima do outro, né? Está acontecendo. A gente está convivendo aí e vai acontecer isso naturalmente. E a gente vai ter que saber reagir com sabedoria, paciência, resiliência e principalmente com compaixão. Ok? Bom, espero ajudar um pouquinho. Estou sempre vindo aqui com esse propósito. Mais uma vez, muito obrigada. E fiquemos todos com a luz. Vereis. Federeis. Ofereis. ers. Forte.